Música Mais uma vez a Cliques agradece a presença de todos Neste festival que é a quarta edição Agradecimentos aos patrocinadores Dishy Productions Cabo Internacional da Nagoya Cero Garaj Kani I Make Japan Queijo Forasteiro Academia de Dança Nosso Pobo Planet Music Festival Aquario Travel Música 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 Próxima candidata Juliana Yasuda 最終戦 5番目の方です Juliana Yasuda Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração Temer de amar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar por tudo que eu sou E te render glória, aleluia Aleluia, 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 aleluia E o mar de ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não me importa onde este vento Vai ou me monte, adorarei A ti eu conto, glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, eu prefiro ver o meu olhar E o dia vai tirando o teu coração Mesmo em Deus, eu sinto Oh, 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 oh Eu sei, é o meu amor É verde, a ti eu tumulto Eu saquei, pois tu és o meu sonho É só santo, a luia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Amém. 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 Parabéns Juliana, cantou muito bem. Esse lance da música está saturado aí, se prejudica muito. E é isso que às vezes o jurado cobra um pouco e vocês vão aprender muito isso. Tem muitos calouros que reclamam do som e tal, mas é essa dificuldade que vai fazer você crescer. E saber se cortar no palco, saber que a música está um pouco alta, você tem que aproximar um pouco mais do microfone, entender o que está acontecendo na sua volta. Isso tudo a gente vê aqui embaixo. Mas você canta muito bem, afinada, apesar da música ser um pouco lenta, mas você mostrou o que você sabe, você é uma cantora que está em um nível excelente. Parabéns. Obrigada. Que carismática, bonita. Eu vou ser bonita, hein? Obrigada. Parabéns, tá? 2 1